E aí, Anny e Matheus estão num clima de... Romance. Romance. Você acha que vai? Você acha que vai? Eu acho que vai. Eu acho que vai também. E eles estão fazendo do jeito certo, ao meu ver. Qual o jeito certo? Na novelinha. Na novelinha. Na novelinha. Dá o beijinho, dá o selinho. Dá todos os sinais, mas não ficar. E vai ter a casa. Ai, amiga, não vou, não vou. Ela quer falar pra ele, ela tá falando pra elas. Daí já chega nele. Ai, a gente que esperando a festa. Pra acontecer. Pra acontecer. A cachaça já rola. Aí é o morango, né? É, tem que ver já na terceira, pra quarta semana. Depois do quinto copo. É, não, mas você segura. Tem que jogar pra outra festa, que a povo fala, deixa mais uma semana. Ai, não, que enrolação. É, pra chegar longe. Agora, você fez um vídeo sobre isso. Fiz um vídeo sobre casais do meu vermelho. E a gente vai mostrar esse vídeo agora. Presta atenção. Max e Francine, Nassia e Andressa, Maria e Wesley, Clara e Vanessa. Por que antes era tão comum casais chegarem juntos na final do Big Brother? E ultimamente tem se provado uma péssima estratégia. Né, Dona Lani? Fica aqui pra você descobrir o que foi que mudou. Bem, a mudança não tá no formato do programa. A mudança não tá em quem assiste. A mudança tá na forma como nós passamos a assistir o programa. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu vendo as edições mais antigas do BBB, é a idealizar casais. Ver aqueles VTs de Beijo na Chuva ao som de James Blunt, aquelas brigas que eram resolvidas da maneira mais cinematográfica possível. Porque eu gosto de você, que merda. Eu não queria gostar, mas eu gosto. Eu não tenho culpa, eu não mando no meu coração. Tudo parecia que saiu de uma novela, porque adivinha? Era realmente uma novela. A edição da TV, ela organiza os fatos que aconteceram na casa pra contar uma história que faça a gente que assiste sentir alguma coisa. E formar casal, tanto antes, mas como hoje também, ainda é a forma mais segura de você garantir que você vai ser uma parte importante nessa história que vai ser contada. Porque não é nada mais fácil de romantizar do que cena de casal. Só que hoje a gente não assiste BBB mais pela edição. Ou pelo menos não só por ela. É muito mais comum a gente consumir o programa por recortes nos e cruz nas redes sociais. Só que em recortes nos e cruz, sem música de fundo, e sem aquele mixtape de beijos intensos na piscina, é impossível a gente reproduzir a sensação que a gente tinha quando a gente viu os casais se formarem de forma idealizada pela edição da TV. Porque para aqui pra olhar, nas últimas edições, o único casal que saiu beneficiado dessa relação foi aquele que nunca existiu no campo da realidade. Só no da idealização. Tá bom, então formar casal pode não ser aquela grande jogada que era antes. Mas hoje parece que não só não ajuda, como atrapalha. Por quê? Eu explico. O jogo do Big Brother atual, principalmente do começo até o meio da edição, quando a gente ainda não tem tanto apego aos participantes, é sobre não errar. Porque como eu falei, foi-se o tempo em que a gente assistia esse erro uma vez passar na TV. Hoje a gente tem milhares de páginas de fofoca e perfis como esse aqui, amplificando esse erro pra milhões de pessoas. O Dourado, com o jeito grosso dele, jamais ganharia o BBB de hoje. A Maria, que procurava rivalidade com qualquer mulher que ameaçasse ela, jamais ganharia o BBB de hoje. O próprio Alemão, que é tido como campeão dos campeões, jamais ganharia o BBB de hoje, gente. Toda festa ele insistia mil vezes pra ficar com a Siri. E quando você forma casal, você tem muito mais chance de errar. Primeiro porque você se contamina, né, com os erros dos outros. Porque se alguém falou merda, você vai lá beijar aquela boca, agora sua boca tá suja de merda também. E segundo, como a gente acostumou por anos a idealizar casais no BBB, a barra pro público não é só muito alta, gente. Ela é inatingível. Tem que ser recíproco, mas não pode ser emocionado. Tem que ter companheirismo, mas também não podem andar só grudados. Tem que ser respeitoso, mas não pode deixar de ser intenso também. Tudo é motivo pra errar. Então sim, os tempos mudaram e formar casal no BBB hoje tem mais chance de dar ruim do que de dar bom. E o que eu queria mesmo era mandar esse vídeo pra Lani. Porque mulher, eu te amava, mas com esses trupices do teu lado tá muito difícil. Muito bom. Muitos pontos ali. Primeiro que a Lani entendeu, né? Graças a Deus. Alguém só trouxe o vídeo pra ela. Mandei pelo Bluetooth aqui. Mas isso da primeira semana é muito louco, né? Você tinha uma estratégia de primeira semana? Não. A gente não se dá conta que tem câmera, a gente não tem estratégia nenhuma. Ele falou uma coisa brincando comigo hoje, né? Ai, Di, quando você ficava quietinho, parado, a produção colocava os coraçãozinhos e o dourado passando como se você tivesse apaixonado pelo dourado. E a edição é terrível. Porque a gente não tem estratégia, não tá sabendo o que tá acontecendo. E é sobre isso mesmo. Entendeu? A gente só se dá conta. O que eu paguei lá de bundinha pra fora e a gente esquece que tá dentro do Big Brother. Só que uma hora eu tava pensando assim, de repente, daí eu fazia assim, tava aquela respigada forte, daí eu escutava. Todas as câmeras virando pra mim. Ah, ninguém vai saber de nada. E levantava. Fazia louco. Se a gente parar pra ver os últimos campeões, né? Qual que foi o último que teve casal aqui, ó? Amanda não teve casal, o Arthur não teve casal, o Juliette não teve casal. A mãe já teve um casal. Ainda tentaram fazer. A Amanda, ela foi mais inteligente ainda, ela não teve o casal. Ela teve a fique do casal. Então, mas assim, eu acho que foi uma coisa muito passiva. Eu acho que foi muito passivo isso, não foi? Como assim passivo? Eu não acho que ela... Ah, de coisa passiva eu entendo. Eu não acho que a Amanda tenha caçado isso. Eu acho que foi uma coisa, tipo, natural que o público aqui fora criou. E ela se apaixonou por ele. Eu tenho essa certeza também. Eu acho que ela se apaixonou. Eu acho que o sapato não dava um real de atenção, mas... Ela tava completamente apaixonada. Ela ficou encantada. Que é melhor ainda, né? Porque ele saiu no meio e ela ficou com aquele sentimento que nunca pôde falar pra ele. Mas eu acho que o povo gostou demais dela ter se apaixonado por ele. Sim ou tô errado? Porque o Pro fica junto, entendeu? Tipo, ai, ela tá apaixonada. Mas aí, ó, Arthur não teve casal, Juliette não teve casal, Thelma não teve, Paula não teve, Gleice? Teve, teve, teve. Ela pegou esse. Com o Wagner. todo tatuado. Teve, ficava junto muito tempo. Mas acho que é o único casal. Mas o Brasil parou assim, cara, eles têm que casar. Mesmo assim... Não, mas ela ganhou a música dela, Gleice Taradona, Gleice Taradona. Ela sempre chegava nele, a Ana Clara cantava. Gente, essas meninas são babadeiras. Porque eu tava vendo aqui, a Emily que foi o campeão que ganhou o casal. Eu acho que ali já foi o anúncio de que casal não era uma coisa legal, né? Quem? Emily e Marcos Arter. Não, por favor de Deus, porque ali era questão de casal, né? De um homem completamente sem noção. Acho que o começo foi romântico, foi bonitinho, e depois a da enforcada que ele deu nela na parede, pesou demais a conta. Foi a gota d'água. Pesou demais a conta. E acho que também você tá falando da Gleice, eu acho que o enredo da Gleice de casal, mesmo ela ganhou, mas assim, o enredo de casal foi engolido pela Paula, Breno e Ana Clara, que estavam naquela punhetação ali. Então, por mais que a Gleice tenha ficado de casal, não sei se as pessoas levavam muito em conta. Eu acho que o público não torceu pra aquele casal. Qual? Da Gleice? Da Gleice. Não, eu acho que não é nem que tu... Era tipo X, eu acho, né? X. Mas posso falar? Ela tá falando muito, tipo, ela falou sobre os abusos também que ela teve nesse relacionamento, e aí quando o Nisan aparece e tal, ela tweetou bastante também falando sobre o Nisan, o quão assistir um narcisista ao vivo. A Gleice? A Gleice. E o que é que o Wagner, o cara, eu era enganado por ele, eu achava ele um básico, sabia. Ah, eu já fui enganada por tantos. Tem um vídeo pra bater do que ele atualmente, né? Eu acho que o lance do casal é assim, é você não deixar o enredo do casal ser maior do que o seu enredo individual. Verdade. Ou se isso acontecesse, alguém que você tem muita segurança de que não tá errando e que tá fazendo um jogo bom, assim. Que é impossível, né? Impossível. Muito difícil. Mas eu acho que é isso, tipo assim, vou fazer o casal, mas meu jogo, por exemplo, o alemão era o cara que conseguia fazer isso. Tinha todo o rolê dele, o trio da Siri e da Fanny, mas o lado jogo, tipo, eu tenho meus vilões, eu tenho meus embates, era maior do que... Era maior não, mas tipo, andava no paralelo, assim. Quem mais teve de casal que é... Muito forte. Teve o Max e a Francine num BBB antigasso também. Que tinha o casal, mas ele era o estrategista. Super estrategista. Inclusive, ele usava o casal pra ter mais poder sobre a Francine, assim, não sei se por mal ou por bem, mas ele aproveitava dessa influência que ele tinha por beijar ela. Eu amava. Eu amava. Eu amava super jogar. Eu gostava da Ana Carolina. Ana Carolina? Uma que era muito chata. Foi por vários parados e nada. Com o tipo lá? Ah, ela é um amorzinho. Eu adoro ela. Bom, e aí, nesse... Vocês acham que tem casal pra rolar, além desses dois? Chet, o que vocês acham, hein? Miladê tá de quatro, né? Miladê tá apaixonado, velho. Por quê? E ela que é o Nizan, né? Tá apaixonado? Ou não? Tô errado. Gente, vocês são muito fofoqueiros. Vocês concordam? Concordo. Eu tenho plena certeza. Já tá dando indícios, assim? Mas a Vanessa tá querendo o Nizan. Você acha? Eu acho. Gente, ela fala só dele, assim. Eu acho que a Vanessa, ela hoje acho que tava indignada. Como que colocaram um cara que sabe que eu gosto de esporte, que gosta do mar, que gosta não sei do quê, e não colocaram outros. Né? Hoje ela tava toda doida, né? Porque todo o cast é feito baseado nas escolhas e odds dela, né? Eu acho que ela está apaixonada pelo Nizan. Ela. É, eu também acho. E não pelo... Não, o Biladê dá por ela. O Biladê quer ela, ela caiu Nizan. Nossa, eu não vi isso. Tô lenta. Toda trabalhada no ar. E ele tá sempre lá do lado, tipo, querendo tentar falar. Teve uma cena ontem que alguém, eu não lembro agora qual deles, entrou e falou, é, porque parece que a Vanessa tá dando mole. Aí a câmera corta pro Biladê, ele começa a ter, tipo, um curto-circuito de tique nervoso, assim, ó. Ele treina o nariz, começa a dar um bug, assim, ó. Eu adoro o que você pensa. E aí